Olá pessoal eu sou Tatiana e Maria e nesta vídeo aula eu vou explicar para vocês como alterar o número de estados do histórico. O que seria isso? Primeira coisa a gente vai abrir a janela histórico então eu venho no menu janela clico em histórico e vai abrir para mim essa janelinha aqui que é a minha janelinha de histórico agora eu vou abrir uma imagem ele já registrou o que eu fiz que é abrir a imagem eu vou pegar a ferramenta letreiro e vou marcar ele também já disse que eu utilizei a ferramenta letreiro letreiro retangular agora eu movi a ferramenta letreiro retangular e ele vai dizer que eu movi a seleção agora eu vou eliminar essa seleção então eu venho selecionar cancelar seleção ele também registrou isso e assim ele vai registrando todos os passos de todas as etapas do meu trabalho com essa imagem só que o que ele faz é o seguinte ele grava por padrão um máximo de 20 estados e às vezes a gente precisa de um pouco mais do que isso porque que ele memoriza apenas 20 estados passos na verdade isso é para que ele possa a eliminando os estados os estados mais antigos cada ação mais antiga que você fez ele vai liberando memória enquanto ele vai excluindo automaticamente tudo aquilo que for anterior a 20 passos digamos assim tá se por acaso você cometeu algum erro e quer retornar mais de 20 passos você não tem como retornar se eu posso voltar apenas 20 e o que eu quero retornar é além desses 20 então esse histórico me impede de fazer isso né e observe também que depois que eu retornei para uma ação anterior a outra fica marca d'água digamos assim né e daí se eu tenho uma nova ação nesse estágio que eu voltei o outro ainda tá aqui né se eu quiser voltar para ele eu volto mas eu estou no anterior e daí eu tenho qualquer outra ação ele deleta aquela e não retorná-la mais beleza para que isso não ocorra eu preciso entrar aqui vir em opções de histórico e dizer para ele que eu quero permitir histórico não linear isso significa o que se eu fizer uma nova alteração aquela anterior vai permanecer eu vou mostrar isso de uma outra maneira vou usar pincel muito bem usei o pincel cancelei a minha seleção usei a ferramenta pincel do histórico usei carimbo e agora eu retorno na lata de tinta então vou usar a borracha veja que os outros estados não apagaram agora não sumiram e se eu quiser voltar no carimbo de padrão lá está ele tá isso porque eu entrei aqui nas opções de histórico e disse para o photoshop que eu gostaria que permitisse o histórico não linear depois eu vou explicar detalhadamente em uma outra vídeo aula todos os detalhes desse painel histórico e também dessas opções aqui de histórico mas hoje é mesmo só para poder colocar aumentar esse número de 20 estados nós vamos em editar preferências desempenho muito simples fazer essa alteração aqui em desempenho nós temos estados de histórico 20 que é o número padrão clicando aqui eu posso aumentar esses estados para ter mil acho que não é necessário tudo isso mas apenas para que você saiba que eu posso aumentar até mil eu posso deixar aqui em 100 estados e dou ok a partir daí eu vou gravar muito mais do que 20 com certeza eu já consegui gravar mais do que 20 passos né então se eu preciso retornar eu vou subindo aqui a o histórico e eu preciso voltar lá na lata de tinta lá está minha lata de tinta ok muito bem pessoal para essa vídeo aula a dica é apenas essa mesmo eu espero que ela tenha sido útil para os trabalhos de vocês ok até a próxima aula